Estamos na Avenida 1º de Junho, segunda-feira dia 10, são 9h30, como vocês podem ver não existe, os cabelos não estão na rua mais, está tendo uma operação, são dois agentes da Receita Estadual, 9 agentes da CETRANS, que estão em operação, além de vários policiais, obviamente da Polícia Militar. Passamos aqui, passando em frente ao Itaú, aqui era um ponto que haviam muitos marretiros, como eles chamam, e não tem nenhum. Vamos caminhando para o ponto da Caixa Econômica Federal, onde também eram outros pontos bem cheios, onde existiam diversos camelôs, diversos marreteiros, como dito, e tinha rede, tinha venda de frutas, vocês verem que a calçada está livre. Vamos ver até quando vai ficar assim. Então vamos caminhando aqui para cá, estamos agora atravessando aqui a Minas Gerais. As calçadas estão livres. aqui era um ponto em frente a uma casa de renda de cosméticos, chegando aqui na Caixa Econômica Federal em frente, Caixa, aqui era um ponto que, cheio de camelôs, que vendia tudo quanto é tipo de produto, está livre. Na esquina da Goiás também era um outro ponte, que existe, na realidade, só algumas pessoas estão distribuindo pão preto. Aqui era um local também bem cheio. Tadinho. aqui é um local também. Tadinho. 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 T A dez haveria fiscalização. Estamos em frente ao ponto Fui, que era um outro ponto também. Ponta livre, calçado de som livre.